Se você assistiu o meu último vlog, sabe que eu fui no shopping, fiz algumas comprinhas e hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu comprei, tá meio misturado, tem roupa, tem acessório, tem coisa de beleza, tem livros, então é meio que um haul de tudo, não é só fashion haul, é um haul geral da coisa toda. E eu vou começar mostrando pra vocês as coisinhas que eu comprei na L'Occitane, foram duas coisinhas assim, um sabonete e um cheirinho de ar, porque a gente entrou no banheiro do shopping Morumbi e eu senti aquele cheiro maravilhoso de coisa verde, eu já tinha ido lá algumas vezes, mas eu nunca tinha reparado no cheiro, sabe, do banheiro assim, eu gosto muito de cheiro de coisa verde, de matinho, de, sei lá, erva doce, essas coisas mais cítricas, e quando eu entrei no banheiro eu falei, caramba, que cheiro maravilhoso, e eu tava com a Mari e a Mari falou, Gê, esse cheiro é o verbena da L'Occitane, falei, vamos lá agora que eu preciso comprar esse negócio pra minha casa, e aí eu fui lá e comprei. Não é uma coisa muito barata, assim, mas eu acho que vai durar bastante, é a primeira vez que eu compro, eu vou ver se vai durar muito mesmo, se o cheiro vai ficar em casa, do mesmo jeito que ficou no banheiro do shopping, que é esse aqui, ó, chama, nossa, eu não vou nem tentar dizer o que eu estou aqui, gente, porque eu não vou conseguir pronunciar certo, então, é essa embalagenzinha aqui, e ele custou caro, custou 156 reais, não briguem comigo nos comentários, pelo amor de Deus, é que eu fiquei muito apaixonada por esse cheiro, e eu queria saber se realmente vai ficar igual, tão intenso quanto tava no banheiro, sabe, então eu comprei esse cheirinho, e comprei o sabonete da mesma linha, que é muito cheiroso, gente, eu tô com dó de usar o sabonete, o sabonete foi 21 reais, mas o sabonete, é, eu já usei da L'Occitane, e eles fazem muita espuma, muita espuma, é um sabonete que dura demais, sabe, então eu acho que meio que vale a pena, é claro que 21 reais pra um sabonete em barro não é baratinho, mas eu acho que esse ponto de durar muito acaba sendo mais fácil de você comprar um sabonete caro, melhor do que comprar um sabonete caro que não dura, que não tem cheiro bom, nem nada disso, né. Próxima coisa que eu vou mostrar pra vocês, são as comprinhas da Zara, que eu comprei só duas coisinhas, foi bem rápido, na verdade, no dia mesmo eu comprei uma coisinha só, essa outra coisa que tá aqui junto, que eu não sei nem onde vai parar, não tá aqui, ah, não é da Zara, é da Forever, esquece, na Zara eu comprei só uma coisinha mesmo da Forever, que eu coloquei uma coisinha aqui junto, que eu não tinha mostrado pra vocês, que eu comprei há umas duas semanas atrás, vou mostrar agora, mas enfim, Zara, comprei uma blusinha, que é tipo uma camiseta, ok, super normal, é que eu amo coisas listradas, coisas cinzas, assim, eu acho que é um tipo de roupa que você usa em qualquer lugar, e eu achei o corte dessa camiseta muito legal, ó, tipo uma camisetona, só que de decote V, assim, né, de decote um pouco mais cavadinho, e o tecido é muito bom, e ela tava de R$69,00 por R$39,00, então eu acabei comprando, meu tamanho é M, ficou certinho, assim, se eu tivesse pego P não ia servir, se eu tivesse pego G ia ficar enorme, então o M deu certinho em mim, e eu gostei muito dela, tava em promoção, a Zara tá em promoção ainda, acho que umas duas, três semanas ainda vai continuar essa promoção. Próxima coisa, Forever. Forever. Vou começar mostrando aquela coisa que eu falei que eu já tinha comprado há um tempo, que é essa saia aqui, ó, que é uma saia preta, simples, de malha, só que ela é, como é que eu posso dizer, ela é na diagonal, assim, o corte dela é diferente, ó, ela é assim, dá pra ver? Embaixo. E eu comprei pra usar com tênis, tênis branco, assim, aquele da Adidas que eu uso e adoro, comprei pra usar com bota de cano alto, com couturno, enfim, vou usar com toda essa saia, pretinha assim, inclusive, vou colocar junto com essa blusa que eu tô hoje pra sair também, que eu gosto de aproveitar a roupa e usar de todas as maneiras, meu tamanho é E foi R$69,90. Aí no dia que a gente foi pro shopping mesmo, o dia que eu mostrei pra vocês no vlog, eu comprei algumas coisinhas, comprei essa blusinha aqui, que tá do avesso, peraí, deixa eu arrumar pra mostrar direito pra vocês. Comprei essa blusinha aqui, ó, que é uma blusinha muito parecida com essa que eu tô hoje, essa daqui que eu tô é da Zara, eu comprei faz um tempão já, ó, tem umas franjinhas, é do mesmo tecido, é meio que um corinho, um camurça, eu não sei exatamente como chama esse tecido, mas eu já até ouvi falar, mas esqueci. Enfim, comentei aqui embaixo se eu souber, é um corinho assim, meio camurcinha, e é bem parecido, ó, só que essa daqui é caramelo, tem um trançado aqui embaixo, e eu gosto desse corte assim, que é cropped, mas é um cropped mais longuinho, pra usar com saia de cintura alta ou calça de cintura alta, que daí não fica aparecendo nada de barriga e fica bem bonitinho. O meu tamanho também é M, esse aqui foi R$79,90. Aí lá também comprei essa blusinha cinza, porque eu adorei o corte dessa blusinha no corpo, ela ficou tipo, reta, apenas reta, eu gosto de coisa reta em mim, então era reta, e com decotinho V, então eu achei muito bonita, e essa cor é uma cor que eu não tenho muita roupa assim, de sair nessa cor, eu tenho muita roupa de ficar em casa, roupa camisetinha, sabe, em cinza, mas roupa de sair, blusinha de tecido mais fino, eu não tenho, essa daqui é a primeira, ó, que é uma blusinha de tecido fininho assim, e meu tamanho é M, e foi R$55,90, ficou muito bonito no corpo. Aí eu comprei um vestido, que é tipo um vestido de gola alta, retão também, do jeito que vocês sabem que eu gosto, ó, bem simples, parece uma blusa, só que é um vestido, vai até lá embaixo, é, meu tamanho é M, e foi R$69,90, ele dá uma leve abridinha aqui na saia, ó, é um pouco mais larguinho, ele começa justinho assim, depois dá uma abridinha, mas ele é bem minimalista, sabe, não tem nenhum detalhe nem nada. Próximo foi uma saia, que eu vi assim na hora de ir embora, eu nem provei, eu espero que sirva, eu peguei G, porque daí se ficar grande eu levo pra arrumar, porque se ficar pequeno não tem jeito, então eu acabei pegando G, porque foi assim, tava indo pro caixa, já tinha experimentado um monte de roupa, já tinha ficado na fila, falei, não vou experimentar de novo uma saia, vou pegar essa saia aqui, vou levá-la assim mesmo, que é essa saia aqui, ó, uma saia de malha, super simples, parecidíssima com uma preta que eu tenho da Zara, que eu uso muito, só que nesse tom assim de telha, caramelo, e foi muito baratinha, essa aqui eu peguei no G, e foi R$25,90, então é linda pra usar com bota cano alto, sabe, no inverno, acho que vai ficar bem bonita. Inclusive a Forever já tá bem voltada pro outono e inverno, que eu adoro, que são roupas assim mais neutrinhas, cor de caramelo, verde musgo, preto. E por último que eu comprei lá foi um chapéu, eu tava procurando há muito tempo um chapéuzinho assim, olha, pequenininho, pra você usar só assim, sabe? Só assim, ele não protege de nada, só pra fazer charminho mesmo. E lá eu encontrei, não foi barato, foi até meio carinho, foi R$115,90, mas assim, chapéu é uma coisa difícil de achar no Brasil, e se na Forever, que é um lugar bem baratinho, tá R$115,00, em qualquer outro lugar vai tá muito mais caro, então eu acabei comprando mesmo assim, porque eu acho que valeu o investimento, sabe? É um chapéu bonito que eu vou usar bastante no outono e inverno, e na Forever, né, que é um pouco mais barato, se dava esse preço, então eu acho que acaba compensando. E aí, por último, eu comprei dois livros na FNAC, a gente passou lá pra comprar revista na verdade, mas eu acabei vendo os livros, comprei um que eu tô há muito tempo querendo ler, assim, curiosa mesmo, e comprei um outro porque bati o olho assim na capa e falei é legal, vou levar. O primeiro é esse método de arrumação da Marie Kondo, eu tô muito curiosa para ler esse livro, gente. Eu sei que ela tem um método, assim, muito curioso de arrumação, meio sentimental, e depois que eu ler eu vou fazer resenha pra vocês lá no blog. E o outro é esse aqui, 29 minutos para falar bem em público. É um livro meio didático, assim, não é um livro muito interessante, mas eu acho que vai me ajudar bastante porque eu falo muito aqui em vídeo, eu já fui convidada pra dar palestra e eu não aceitei porque eu morro de medo de falar em público, gente. Vocês acham que eu tô aqui ligando a câmera, que eu não tenho vergonha nenhuma? Eu tenho muita vergonha, assim, muita vergonha de não conseguir dormir quando eu estudava porque eu sabia que eu ia ter que apresentar seminário, alguma coisa assim na frente da turma toda, então eu acho que vai me ajudar bastante, depois que eu ler também eu conto pra vocês o que eu achei lá no blog. E essas foram as comprinhas que eu fiz aquele dia no vlog, vocês pediram pra eu mostrar, então tá aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, clica no joinha aqui embaixo pra eu saber, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e até lá!